No tag de volta aí rapaziada, vamos para uma grande notícia de hoje, a compra da Arena. Pera aí que eu vou explicar para vocês o que aconteceu de verdade, o que foi divulgado pelo Grêmio hoje. Porque sim, o Grêmio pagou uma grande dívida da Arena. E como isso favorece o Grêmio, porque que isso é uma grande notícia, vou explicar para vocês agora. Mas antes, rapaziada, vai lá Betano, te cadastra lá na Melhor e Maior Casa de Aposta. Exatamente isso, a Betano é confiável, ela é segura, é regulamentada pelo governo e é patrocinadora oficial do Brasileirão e da Copa do Brasil. Então rapaziada, não perde tempo, vai lá Betano, te cadastra, o link tem aqui ó, no comentário fixado. Ou pelo QR Code que está aqui aparecendo na tela para vocês. E coloca o cupom no tag para te ganhar aquele super bônus de até mil reais. Jogue com responsabilidade. Tu aí rapaziada, que tem mais de 18 anos, hein? Com responsabilidade e tu tem que ter mais de 18 anos para poder jogar. Rapaziada, vamos lá então. Vamos falar sobre essa grande notícia que temos para falar para vocês. É uma notícia muito importante. Por quê? Porque ela pode impactar diretamente o futuro do Grêmio e da nossa querida Arena. A gente vai falar sobre uma jogada de mestre, tanto no campo jurídico quanto financeiro, que o nosso tricolor acabou de realizar. Então fica até o final desse vídeo para tu entender tudo, porque essa é uma daquelas notícias que mostram como estamos preparados para vencer fora de campo. Dentro de campo está difícil, mas fora de campo o nosso tricolor está vencendo. O Grêmio deu um passo decisivo, adquirindo um terço da dívida de financiamento da gestora da Arena. É isso mesmo, rapaziada, por quê? Agora o Grêmio está ainda mais fortalecido com isso. Esse é um movimento estratégico, porque evita que a dívida caia nas mãos de investidores que não têm compromisso nenhum com o Grêmio. Vocês sabem o quanto é importante termos aí o controle, a posse da gestão da Arena ao nosso estádio. Pois bem, essa operação, rapaziada, traz justamente isso, mais poder de decisão para o Grêmio na gestão da Arena. E é uma solução para questões que já se arrastam há quase 12 anos, desde a inauguração do estádio. E isso tem ilimitado investimentos importantes aí no âmbito do futebol, afetando o nosso dia a dia dentro e fora de campo, até mesmo nós torcedores. A gente sabe muito bem o quanto que a gente sofre das mãos da Arena. Até porque aí, sabe, não é o Grêmio que está tendo a posse, a gestão da Arena. Agora, com essa manobra que o Grêmio fez, o Grêmio dá um passo gigante para mudar essa realidade. Não mudou ainda, mas é um grande passo para mudar. O presidente Alberto Guerra já disse, vamos colher em campo o resultado desse movimento jurídico e financeiro que realizamos. Ou seja, podemos esperar reflexos positivos nas próximas temporadas do nosso imortal. Sabemos que o mundo das finanças não é simples. O nosso departamento jurídico trabalhou meses nessa negociação. Meses nessa negociação para ter aí, de forma discreta, até que tudo fosse resolvido. A compra de uma dívida pode parecer um passo complicado, mas é uma prática comum, quando o devedor enfrenta aí muitas dificuldades. E olha só, o valor exato do que foi pago ou o desconto que o clube conseguiu, infelizmente ainda não foi revelado, pelo menos não chegou a mim, devido a cláusulas de confidencialidade. Então, os valores exatos não tenho, para dizer para vocês. Ouvi alguns colegas falando em 20 milhões de reais. Mas eu não vou dizer para vocês, não vou cravar porque eu realmente não tive acesso a isso. O importante é que agora o Grêmio tem mais controle sobre a operação da arena. Estamos mais fortes, com mais poder de negociação e prontos aí para resolver as pendências da gestão que afetam o clube. Então, rapaziada, o futuro é promissor. Vamos acreditar e continuar apoiando o clube, porque é o que a gente é movido, o nosso Grêmio. Não tem como a gente largar de mão, a gente desistir, a gente parar de apoiar. A gente tem que acreditar, a gente tem que estar com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, lembra o hino. Essa conquista fora de campo vai com certeza se refletir dentro de campo e grandes vitórias deverão vir. E não se esqueçam, gostou dessa notícia? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas. É uma notícia importantíssima. E comenta aí a tua opinião sobre isso. Eu sei, a gente não está num momento muito bom, mas assim começa uma grande caminhada aí para o Grêmio voltar às glórias. E, rapaziada, muita gente vai falar, ah, mas isso aí não quer dizer nada. Ah, ele não garantiu ainda a gestão. Ah, a arena não é do Grêmio. Rapaziada, é um grande passo, como eu falei no vídeo. Assim como, pegar um exemplo até da série que eu estou vendo do Silvio Santos. Na época que o Silvio Santos trabalhava para a Globo, a Globo teve uma grande dívida, né? Estava quase falindo. E o Silvio Santos estava com muito dinheiro. E conseguiu ajudar a Rede Globo. Pagou a Rede Globo. Ajudou financeiramente a Rede Globo. E com isso o Silvio Santos teve uma autonomia gigantesca dentro da emissora. Claro, a emissora não era do Silvio. Mas é coisa diferente, né? O Silvio não estava comprando a Rede Globo, não estava pagando para ter a posse da Rede Globo depois, não era isso. Mas ele teve muita autonomia, ele teve um relacionamento muito melhor com a emissora por conta de ajuda, né? De ajudar financeiramente. O Grêmio com a Arena não estava num relacionamento muito bom. Mas a Arena é do Grêmio. O Grêmio paga um financiamento, onde no final será dono 100% da gestão e tudo. Porém, com essa negociação que a Arena não estava conseguindo arcar sozinha, o Grêmio, juntamente com uma reunião que teve com o seu patrocinador, o Banrisul, conseguiram, então, comprar essa dívida, digamos assim, né? O Grêmio ajudou, então, financeiramente a Arena. E o Grêmio é dono do estádio, será dono do estádio 100% em breve. E, com isso, o Grêmio já consegue ter mais controle sobre o que acontece na Arena, sobre o que vai acontecer, porque, se não fosse o Grêmio, vai saber o que ia acontecer com a Arena do Grêmio, com a gestão da Arena, se tivessem investidores externos aí e não fosse o próprio Grêmio, né? Que tivesse pago essa parte aí, que é um terço da dívida. Sendo que dois terços já foram pagos por outros investidores e outros bancos. Então, rapaziada, a informação é essa. O Grêmio não é dono da Arena 100% agora, não tem a gestão totalmente, mas é um grande passo para que o Grêmio consiga, agora, negociar melhor, ter mais controle, de repente, consiga fazer promoções, consiga com que tudo favoreça ao futebol, né? Consiga voltar mais dinheiro para o futebol, consiga voltar mais descontos e promoções para o torcedor. Então, tudo isso pode facilitar. Beleza? Deixa o like, tamo junto, aquele abraço! Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!